Joane é uma baixinha Arrasta, saia pelo chão, pelo chão Ela é meu bem, ela é meu bem Se ela cantar fundo eu vou cantar também Joane é uma baixinha Arrasta, saia pelo chão, pelo chão Ela é meu bem, ela é meu bem Se ela cantar alto eu vou cantar também Joane é uma baixinha Arrasta, saia pelo chão, pelo chão Ela é meu bem, ela é meu bem Se ela cantar baixo eu vou cantar também Joane é uma baixinha Arrasta, saia pelo chão, pelo chão Ela é meu bem, ela é meu bem Se ela tá no chão eu vou cantar também Joane é meu bem, ela é meu bem Arrasta, saia pelo chão, pelo chão, pelo chão